Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o 3 mitos e uma verdade que é aquele vídeo que eu conto pra vocês 3 coisas que as pessoas acham que é uma verdade, mas na real é um mito e uma coisa que as pessoas acham que é mito, mas na real é verdade então se você curte esse estilo de conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Então bora lá! Primeira afirmação que eu separei aqui é o seguinte o espermatozoide em locais como privada, cobertor, roupas, etc. tem chance de engravidar? Gente, isso é um mito! O que acontece? Calma, é um mito barra verdade, mas ele é mais mito o espermatozoide fora do corpo da mulher, ele tem poucos minutos de vida, então ele não sobrevive muito tempo já no corpo feminino, dentro da mulher, ele fica vivo até 72 horas pra encontrar o óvulo ali e acontecer a fecundação então pro espermatozoide estar nesses lugares, tipo, cobertor, privada, roupa e tal e engravidar uma mulher, a possibilidade disso acontecer é muito pequena porque ele sobrevive pouco tempo então logo assim, né, que o cara ejaculou, a mulher já teria que ter contato com o espermatozoide mas não era tipo contato com o dedo, né? É o espermatozoide ser introduzido na vagina dela de uma forma com que eles continuem vivos pra acontecer a gravidez então assim, pode acontecer? Pode, mas é muito raro isso acontecer por conta do tempo que os espermatozoides sobrevivem fora do corpo da mulher, então vamos considerar que é um mito segunda afirmação que eu separei aqui foi, calças masculinas são todas iguais isso é um mito! A galera que é inscrita aqui no canal já sabe que isso é um mito mas de repente você caiu aqui de paraquedas cara, deixa eu te informar, isso é um mito as calças masculinas não são todas iguais tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as quatro principais e aí eu vou deixar ele aqui no card, vai lá dar uma olhada porque às vezes você tá vestindo a calça, tá achando que ela não tá caindo bem você tá visualizando uma coisa, mas na hora que você bota no seu corpo não tá ficando da maneira que você visualizou, que você viu alguém usando viu numa revista, viu no Instagram de alguém ou até mesmo no meu Instagram, caso você não me siga me segue lá no Instagram que eu tô sempre postando esse conteúdo de moda cuidado, lifestyle masculino por lá também e aí você, na hora que você vai experimentar a calça, fala pô, não ficou igual em mim pode ser que você esteja usando um modelo diferente do que você tá se inspirando ali pra ver ó, os quatro modelos os quatro não, né? deixa eu falar alguns principais aqui, ó é a calça reta, a calça slim fit que é aquela que ela é reta até o joelho e do joelho pra baixo ela ajusta é uma calça que muitos caras gostam de usar esse estilo e aí por não encontrarem, acaba usando a calça skinny e às vezes se incomoda que fica muito justa na parte da bunda fica muito justa na coxa porque você não tá usando a slim fit de repente você tá vendo no Instagram do cara a slim fit e você tá comprando a skinny que é o outro modelo tem também a butt cut a calça jogger tem a calça cropped tem a calça de alfaiataria enfim, gente tem vários modelos de calças masculinas diferentes tem uma websérie aqui no canal que eu falo sobre as calças masculinas e aí eu dou dicas de como usar onde você encontrar valor de alguma delas então vou deixar aqui também no card link dessa playlist que são calças masculinas e aí fica aqui comprovado isso é um mito não são... as calças masculinas não são todas iguais outra afirmação a adolescência ela vai dos 12 aos 18 anos isso é uma verdade ou isso é um mito? aqui no Brasil que é onde nós estamos isso é uma verdade a adolescência ela vai dos 12 aos 18 anos em alguns países a adolescência ela vai até os 16 anos em outros países ela vai até os 21 anos até mesmo aqui no Brasil tem algumas pessoas que fazem essa confusão achando que a adolescência vai até os 21 anos mas o que que acontece? de acordo com o estatuto da criança e do adolescente a adolescência ela vai até os 18 anos mas existem algumas leis que protegem as pessoas até os 21 anos então causa essa confusão porque como a lei protege essas pessoas com 21 anos elas são inseridas dentro dessa mesma lei da criança e do adolescente às vezes causa essa confusão achando que a adolescência vai até os 21 mas não a adolescência vai até os 18 mas a lei em algumas situações protege as pessoas o indivíduo até 21 anos então ó você que já fez 19 20, 21 filhote você não é mais adolescente você já é o que? um jovem adulto bora amadurecer bora sabe se envolver com as coisas da vida e deixar um pouco de lado algumas atitudes que a gente sabe que são mais ligadas à adolescência beleza? e o mesmo recado fica pra você que ainda tem 17, 16 você ainda é um adolescente então se permita ter atitudes de adolescente não precisa querer avançar estágios na vida querer ser uma pessoa extremamente madura não tem problema nenhum você ser uma pessoa madura muito pelo contrário isso é muito bom o problema é quando você se cobra demais em relação a isso você acha que você tem que ter uma postura sabe? de uma pessoa extremamente madura que você não pode errar sendo que você ainda está na adolescência e na adolescência a gente está se descobrindo descobrindo muitas coisas aprendendo como esse mundo louco funciona então não pega tão pesado com você não se cobra muito porque às vezes tem isso existem as pessoas que tem a cobrança dentro de casa os pais, os familiares enfim cobram muito alguns posicionamentos dessas pessoas mas eu estou pra te dizer que é a grande maioria a cobrança não é externa a cobrança é interna ele cobrando ele mesmo e isso é muito ruim porque a gente se coloca numa posição que ao mesmo tempo a gente se cobra a gente se defende então é uma dualidade muito grande que fica dentro da gente beleza? se você está passando por esse período relaxa vai com calma de repente se isso está de uma forma muito extrema procura uma terapia que isso pode te ajudar a passar por esse período de uma forma mais leve mais tranquila a adolescência não precisa ser um bicho de sete cabeças não precisa ser aquela fase que a gente sei lá quer pular do prédio quer cortar pulso calma relaxa meu filho tem muita coisa pra você viver então relaxa não se cobra muito outra afirmação é a harmonização facial dura pra sempre sinto lhe informar se você estava colocando todas as suas fichas na harmonização facial pra você fazer uma vez pra durar a vida inteira sinto te frustrar mas isso é um mito a harmonização facial quando ela é feita com botox preenchimento com ácido hialurônico fio de sustentação são coisas elas duram um certo período dependendo da área que você fez a harmonização se você fez no rosto inteiro cada área tem um tempo que costuma durar geralmente a boca costuma durar seis meses porque é uma área que a gente mexe muito então conforme a gente vai mexendo o nosso corpo vai absorvendo esse produto a olheira costuma durar de nove a um ano depende se você tem muita expressão facial depende do seu dia a dia depende até mesmo das questões de atividade física que você faz a parte da mandíbula ela costuma durar também entre nove e a um ano enfim gente cada área tem um tempo de duração tipo o botox que é o que a gente coloca as vezes pra aqui no meio a galera que tem aquele vinco aqui por conta das expressões e tal que dá aquela paralisada ela costuma durar mais ou menos em seis meses e aí isso tudo varia de pessoa pra pessoa mas eu tô falando a média aqui que é passada pelos dermatologistas então se você quer continuar com aquele efeito de harmonização facial meio que pra sempre com muitas aspas nisso você precisa se programar financeiramente pra você daqui a nove meses estar refazendo tudo ali no teu rosto eu quando eu fiz harmonização facial eu fiz tudo de uma vez só tipo ó eu fiz o maxilar o nariz a olheira foram só essas coisas que eu fiz mesmo eu fiz de uma vez só isso tudo então conforme vai passando o tempo tipo a olheira eu já tive que refazer porque a minha tipo seis meses eu já acho que tem que fazer um retoque aqui no cantinho já começa a ficar meio afunda meio incomoda é outra coisa que eu tive que fazer o botox porque seis meses ele já sai o botox que a gente coloca na testa que é em volta dos olhos então a harmonização facial não é uma plástica a plástica sim a plástica vai durar a vida inteira ali o que tu fez de repente sei lá você tinha um nariz muito largo e aí você fez uma rinoplastia o teu nariz vai ficar fino o teu rosto vai mudando conforme você vai amadurecendo mas ele não vai voltar a ficar aquele nariz largo de repente que você tinha diferente da rinomodelação aqui no canal tem um vídeo da rinomodelação que eu fiz que é um preenchimento tipo ó tem esse altinho aqui do lado então aqui do lado não aqui no meio que é a glabela que chama a dermatologista vem com o preenchimento com ácido hialurônico e vai preenchendo aqui e aí some o ossinho e ela também pode aplicar a botox aqui embaixo que dá uma empinada no nariz o corpo vai absorvendo o ácido hialurônico daqui e aí né você vai voltando a ficar com a glabela tipo o meu já tá aparecendo aqui o nariz já não tá tão empinado quanto antes porque já deve ter o que? 10 meses então já tem que começar a refazer tudo a olheira eu já refiz a harmonização facial é muito bom eu fiz eu indico tanto é que eu vou refazer agora a manutenção mas não dura pra vida inteira se você assistiu esse vídeo até o final até aqui comenta aqui embaixo mito ou verdade que eu vou saber que você assistiu até o final isso é muito importante pra mim e a gente se vê no próximo vídeo fui! Tchau Tchau